Como transferir auxílio emergencial para o Banco Inter sem descontar nenhum valor do seu benefício? Bom pessoal, se esse vídeo te interessar, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. No vídeo anterior mostrei como transferir o auxílio emergencial para a conta da Nubank. No final do vídeo estarei deixando aqui nos cards o passo a passo de como transferir o seu auxílio para a conta Nubank, tá bom gente? De uma forma bem prática e rápida. Como falei no início do vídeo, hoje nós iremos mostrar aqui o passo a passo de como transferir o seu auxílio para a conta do Banco Inter de uma forma bem prática e rápida, viu gente? Aí em menos de 5 minutos você consegue fazer essa transferência para o Banco Inter, tá bom? Então sem mais enrolação, vem comigo! Bom pessoal, o primeiro passo é você entrar no aplicativo do Banco Inter, vocês podem ver aqui o meu salário disponível a R$3,00 que eu deixei aqui apenas para ilustrar, para não ficar zerado, ok? Não utilizo muito aqui essa conta Inter e vou mostrar só para vocês aí, porque de repente você está procurando como agilizar essa transferência do auxílio. E uma das formas bem práticas e rápidas é essa, viu galera? Através do Banco Inter. Esse procedimento aí para você receber demora 2 dias úteis, né? No entanto, em 24 horas esse dinheiro já está sendo liberado aí na sua conta, né? Não precisa você esperar todo aquele prazo aí estipulado, né? Pela equipe da caixa aí, né? Bom pessoal, já aqui no aplicativo, né? Você vai vir aqui, ó, nesse tracinho bem no meio, laranja. Vai abrir aqui várias funções para você. E aqui você vai procurar a opção Depósito por Boleto, né? Você vai dar um toque. Receba valores de forma simples e gratuita, né? Ou seja, você não paga nenhum valor, né? Para estar fazendo depósito aí no Banco Inter, né? Através de boleto, ok? Aqui você vai selecionar o saldo. Bom pessoal, vale lembrar que o valor mínimo aí para fazer depósito no Banco Inter é R$20, tá bom? Menos do que isso você não pode estar fazendo, né? Porque o banco não permite, ok? Aqui como exemplo, nós iremos estar transferindo R$200. Aqui tem vencimento, né? No caso hoje é 25, né? 25 de maio. Aqui galera, tanto faz, né? Você pode deixar a data do dia que você está fazendo a transação Ou do dia seguinte, né? Não tem problema, ok? E aí você vem em Confirmar. Aqui abaixo ele informa. O boleto será compensado em até dois dias úteis E não pode ser pago após o vencimento. Em seguida você vem em Gerar Boleto. Aqui vai aparecer para você alguns dados. E aqui abaixo, pessoal, tem um código de barras, tá? Aí você vem aqui em Copiar. Bom pessoal, quando você for abrir aqui o aplicativo Caixa Den, vai aparecer aqui, ó. Código de barras detectado, né? Ou seja, o código que você copiou, ele automaticamente já aparece aqui, ó. Aí você vem em Pagar. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom, galera? E deixar o like aí nesse vídeo se te ajudar. Aqui ele informa. O valor do boleto é 200. Porém, ele possui valor mínimo de pagamento, né? O valor de 0 reais. Nosso caso aqui, né? Nós iremos colocar o mesmo valor. Que é 200, né? O valor que a gente quer fazer aí, nossa transferência. Iremos colocar aqui embaixo novamente. Em seguida, iremos confirmar. Bom pessoal, aqui está algumas informações, né? Por favor, confirme se os dados do pagamento estão corretos. Aí você vai ver o código de barras. O nome do banco, né? E todos os detalhes aí, né? Inclusive o valor e a data, ok? Em seguida, se estiver tudo certo, você vem aqui abaixo. Sim, realizar pagamento. Em seguida, você vai digitar sua senha do Caixa Tem. Após digitar sua senha, você vem em confirmar. Pagamento feito com sucesso. Clique aqui para visualizar seu comprovante. Ok pessoal, aqui está o comprovante, né? De pagamento, já informando o valor. E o nome do banco, que na qual nós estamos fazendo aí a transação, ok? Feito isso aí, você pode estar salvando na galeria seu comprovante. Ou compartilhando com alguém. Bom pessoal, e aqui no aplicativo do Banco Inter, né? Tem algumas informações. O boleto estará disponível para pagamento em até 15 minutos, né? No nosso caso aqui, no mesmo instante que geramos o boleto, já foi possível fazer o pagamento, né? Aqui ele informa também que após o pagamento, o valor estará disponível em até 2 dias úteis. Exceto fim de semana e feriado, viu gente? Esse dinheiro só é disponível em dias úteis. Já fiz aqui alguns testes e percebi que em 24 horas o dinheiro já está disponível na conta. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter te ajudado, né? De como fazer essa transferência aí para o Banco Inter. E estar antecipando o seu auxílio emergencial. De uma forma bem prática e rápida. E claro, né galera? Sem descontar nada do seu benefício, né? Bom demais. Bom galera, como prometido, vou deixar aqui nos cards o link do vídeo aí da Nubank, né? De como transferir o auxílio emergencial para a conta Nubank. Vou deixar aqui nos cards e também na descrição desse vídeo, tá bom? Valeu, tamo juntos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.